É isso que diz aqui, o texto de Colossenses, capítulo 1, verso 15, o que diz? O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Hebreus, capítulo 1, verso 3, diz o quê? O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. E como seria a sua vinda? Invisível? Observação, o fim do mundo para Jesus, pessoal, não era a destruição do templo e da cidade de Jerusalém, não. O que era o fim do mundo, segundo o próprio Jesus aqui? Mateus 13, quando ele está falando ali, da parábola do reino, o que ele diz aqui? Mateus 13, 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. Verso 37, e ele respondendo, disse-nos, O que semeia a boa semente é o filho do homem. No caso, seria ele, tá? O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Que mundo é esse que Jesus está falando aqui? Apenas Israel como terra? Não, o mundo conhecido da época, né? Ou seja, não era somente em Israel. Pode ver, Mateus 13, 38. Vocês vão ver a palavra cosmos novamente. Tá? Cosmos novamente. Aqui, como a gente já viu no dicionário do que significa cosmos, você pode baixar aí, viu? Pode ir indo para frente. Olha o verso 39 dessa parábola do reino. Olha, para vocês verem que não é mentira minha. O inimigo que o semeou é o diabo. Pessoal, não adianta falar que diabo aqui no Novo Testamento é só um adjetivo. A gente já mostrou por A mais B que eles acreditavam nisso naquela época. O diabo como um ser. Aqueles anjos ali que enganaram Eva e etc. Já mostrou tudo isso. Essa era a crença dos caras. Não estou falando que é verdade ou mentira. Mas essa é a crença que eles tinham. O inimigo que o semeou é o diabo. E a seifa é o fim do mundo. E os seifeiros são os anjos. Vocês perceberam que os anjos literalmente teriam que aparecer na vida de Jesus? Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lança a losão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E como a gente viu também, eles acreditavam em permissão com fogo. E já provou aqui. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentes os justos. E lança a losão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Verso 51 de Mateus 13. E disse-lhe Jesus, entendeste todas as coisas? E eles disseram, sim, senhor. Ou seja, aqui Jesus está explicando a parábola. Ou seja, não tem como você espiritualizar isto aqui. Porque isto aqui já é a explicação da parábola. É literal. Vocês perceberam? O que aconteceria na vinda de Jesus? Ressurreição de mortos. Isso aconteceu no primeiro século? Não aconteceu, pessoal. Era para acontecer? A gente vai mostrar que era. Olha o que Paulo fala aqui em 1 Tessalonicenses 4. O que era para acontecer na vinda de Jesus? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, dos que já morreram. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Olha o que Paulo está falando que Jesus ia descer do céu, pessoal. Não tem como falar que ele voltou de setenta de forma invisível. Senão Paulo também é um outro mentiroso. O Senhor descerá do céu com alárido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, ele achava que ia estar vivo, não sei. Os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. A encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-nos uns com os outros com essas palavras. Você vê que tem paralelo também com 1 Coríntios 15, verso 22. Diz o quê? Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ou seja, a vinda de Jesus era para trazer a ressurreição de mortes. E não é ressurreição espiritual, pessoal. É uma ressurreição que eles acreditavam que ia acontecer. É físico. Só ressuscita aquilo que morre. Correto? E que não tinha morrido e ia ser transformado. Isso aconteceu no primeiro século? Infelizmente, não. Salvação. Também eles esperavam salvação na vinda de Jesus. Olha o que Tiago vai falar aqui. Tiago 14 diz o quê? Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Salvar do quê, Tiago? Porque o Tiago esperava a vinda de Jesus. Jesus ia trazer salvação do quê? Das almas. Eles acreditavam nisso no primeiro século. Primeiro até Solano 105, verso 8. O Silvestre. Oi. Não sei se você me permite uma pequena interrupção. Primeiro que o texto ali em cima deixa muito claro que Paulinho estava esperando aquilo para os seus dias. Ele acreditava que ele estaria vivo. Ou, ao menos, alguém estava recebendo aquelas cartas naqueles tempos e estaria vivo. Seria algo bem próximo. E aqui, segundo supostamente o Pequim Mateus 14, eu vi um estudo uma vez, não dou crédito para isso, mas aí ele diz que aqui é uma briga entre Paulo e Tiago, porque Paulo dizia que tudo era só pela graça. É só acreditar em fulano que você já está salvo. Só que Tiago não. Tiago era através das obras. Então ele fala, meus irmãos, o que aproveita e tem alguém de ser que tem fé, se não tem obras, aí cai naquilo que a gente passa nos dias de hoje. Vou dar um exemplo, sem ofender ninguém. Está lá um mendigo na rua pedindo esmola, aí passa um cristão, Deus vai te abençoar, meu querido, Deus vai te abençoar, e vai embora. Aí passa um ateu e dá um tom para ele comer. Então, quem fez mais? Quem tem fé ou quem tem obras? Quem tem obras. Quem tem fome e não quer saber de fé. Quem tem fome e quer comer. Então, aqui, essa é uma briga de Tiago com Paulinho, o deus do cristianismo. Não fiquem chateados comigo, pessoal, é só uma brincadeira ácida. Mas é, é complicado. Primeiro, a Tessalonicense 5, verso 8, diz o quê? Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Ou seja, a vinda de Jesus não era ali só morte e terror. Não. Era a salvação dos que eu esperava. Olha o verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, verso 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Hebreus, capítulo 1, verso 14. Não há porventura a todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que iam de herdar a salvação. Ou seja, era uma coisa que eles estavam esperando. Primeira Pedro, capítulo 1, verso 5. Que mediante a fé está esguardado na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Ou seja, era uma coisa que tinha que acontecer ali, pessoal. Não tem como jogar para o futuro. Primeiro é Timóteo 4, verso 10. O que ele diz? Porque para isto trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Tiago 4, verso 12. Diz o quê? Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outro? Ou seja, o Tiago esperava a salvação. Interessante que Tiago fala de salvar e também destruir. Tiago 5, verso 7 e 8. Diz o quê? Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso da fruta da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e ser odia. Sede, pois, também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Olha o Tiago aqui falando. Estava próxima. Não tem como jogar para os dias de hoje, gente. Segundo a Tessalonicenses 2, verso 1, o que diz? Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele. Ou seja, a vinda dele ia trazer a ressurreição e, automaticamente, união com ele. O que ia trazer também a vinda de Jesus para eles? Juízo, bonança para os bons e destruição dos maus e restauração da criação. Pois é. Olha só. 1 João 2, verso 28, diz o quê? 1 João 3, verso 28, diz o quê?